Salve Rangers, beleza? Rangel aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E de hoje eu tô no Distrito Mateiro, de Coromandel, tranquilo Igreja Católica deles, provavelmente é católica E tem a quadrinha deles, e pra cima tem o campinho, que eu fiz um histórico E aqui hoje pra gravar o Golzeira, modificação que eu fiz nele Olha a altura que o bichão tá com isso, coloquei mola de parate nela Que a família é pesadona Olha a altura dela Tem nome lá E aí besta Fiz um apelo aí pro Fernando Brando, pra ver se eu faço falta ali pra lá Porque o trem tá brabo Eu vim também de 80, 90, 100 Não importa muito com o bacada não Fiz ele arrumando golzinha pra isso, mas andar na terra já era Foi o meu primo Alan, do vídeo passado que vocês viram que fez isso pra mim Muito obrigado Alan Mas é claro que eu vou pagar depois Mexeu na direção dele A direção tá a zero também, suspensão Deu uma arrumadinha nesse trem também, ficava caindo Agora não cai mais Para bagunça não E é isso aí, mais pra atualizar vocês do Golzinho Eu agora quero arrumar um pouquinho da Da elétrica dele, a mecânica agora tá feita Não tem mais nada pra fazer Vê se depois eu faço aquela pintura nele Talvez eu faça até com o Ronaldo do vídeo passado Gostei demais do trabalho dele, você tá louco Ficou muito top o Golzinho da Patrícia O Golzinho tem uns defeitinhos Esse aqui foi sempre de roça, como eu te falei Era do meu tio E ele usava pra roça também Eu tenho que trocar as lanternas também Vou mostrar pra vocês os defeitinhos dele E as aqui tá até aqui ó Quebrada Aqui tá até bom, graças a Deus Ele tá amassado ali na frente também Aqui ó, do lado de cá É, bem visível Arrumar também essa lanterna aqui Não tá das miolas também Trocar isso também Isso aqui lá em casa lá Eu tinha acabado de comprar ele Tinha um maninho de pegar o opalo Lá pro fundo da garagem Subindo em cima da terrinha Foi fazer com o Gol, ele é mais baixo Quando eu fui sair O bico dele pegou no chão E rasgou, foi tudo E é isso aí Essa é a atualização do Do Golzinho que nós fez Pra melhorar Agora tá o motor pronto Freio tá pronto Expensão tá pronto Direção tá pronta Próxima coisa agora é partir pra elétrica Depois daquilo Talento da pintura É isso aí Se inscreve aí no canal Deixa aquele like Tamo junto Brevo agora Vou num encontro Lá em Catalão Nossa, vai ser bom demais É o primeiro encontro que eu faço Fora da cidade Eu nunca saí até hoje Exigiu ir nesse primeiro vídeo Nunca tinha Dirigido um carro esportivo Tô prendendo junto com vocês agora Nunca tinha dirigido um carro automático E é isso aí Se inscreve no canal Deixa aquele like Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma